E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área e estou de volta trazendo a parte final de Mario Mais Habits Sparks of Hope aqui na Retro Gamer F. Mas primeiramente inscreva-se em nosso canal, ative o sino de notificação e curta esse grande final. A aventura está terminando, sim ou não? Assista até o final. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ok, isso é! Satisfiante! Aham! Aham! Wee! Aham! Oh, yeah! Hum. Um... Uh... 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 Um... Um... Ah 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 Yep Ha 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 Ho ho Oh Okie dokie Whoa Okie dokie Ok that's it Oh Don't Oh 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É isso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?